Deixa eu ver que estádio esse daqui é RN, antes de eu continuar, deixa eu ver que estádio isso aqui, pesquisar, RN, Rio Grande do Norte, tá, Rio Grande do Norte, homem se revolta com mulheres tomando sol de topless e chama a polícia. Um vizinho denunciou a polícia duas mulheres por supostamente produzir material pornográfico na terça-feira, dia 7, em São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte, de acordo com a produtora audiovisual Marana Torresani, de 35 anos, ela e outras três amigas se bronzeavam na piscina de uma casa que pertence a um casal amiga delas. As informações são do UOL. Duas das mulheres estavam dentro da água, sem a parte de cima do biquíni, o homem que fez a denúncia mora em uma residência de dois andares, em frente ao local onde eles estavam e teria invadido a casa vizinha. Ele invadiu, transtornado, gritando e falando que estávamos fazendo filme pornográfico. Depois a gente conseguiu fazer com que ele saísse, relatou Marana Awal. Segundo a produtora, horas depois, três agentes da polícia civil foram até o local e também teriam invadido a residência. Ouvimos um barulho do portão e achamos que era o vizinho de novo, mas era a polícia. Eles arrombaram o portão. Estavam com muita raiva, não conseguiam conversar direito. Falaram que nós tínhamos cometido crime de importunação sexual e que estávamos presas em flagrante, disse a UOL. Conforme Marana, os policiais impuseram um acordo para deixarem a casa. Eles falaram que iriam embora se nós vestíssemos o biquíni, mas que o vizinho continuaria vigiando da janela. Que se ele visse alguém sem biquíni, a polícia entraria de novo e nos levaria para a delegacia. Ele lembrou, procurado pelo UOL, a assessoria de comunicações da polícia civil informou que uma ocorrência dessa natureza foi registrada no mesmo dia e na mesma rua, informado pela produtora. No entanto, na versão da polícia, dois homens estariam sem roupas. A polícia civil do Rio Grande do Norte informa que no dia 7 de setembro, a equipe da delegacia móvel instalada em São Miguel do Gostoso foi acionada para uma ocorrência em que o ocupante de um imóvel vizinho ao denunciante estava despido na área da piscina de um prédio, o que podia ser visualizado do primeiro andado do denunciante. Após comparecimento dos policiais, os ocupantes de um imóvel atenderam ao pedido da equipe, sendo a ocorrência resolvida no local. Pessoal, uma coisa que, uma variável que eu quero colocar aqui, é que se o homem, nesse caso foi a mulher, porque dois pesos e duas medidas, se o homem, se não fosse mulher, mas se o homem, se fosse o contrário, se fosse um homem, ia ser preso na cadeia. Agora, como é uma mulher, não queriam prender ela, né? Dois pesos e duas medidas. Se quer fazer coisa adulta, faça dentro de casa. Não fica aparecendo no terreno. Entendeu, pessoal? E uma variável que eu quero colocar aqui, é que se o homem estivesse tomando banho de sol no jeito picaminoso, tipo pornô mesmo, ia ser preso. Mas, como é uma mulher, não queriam prender ela. Pessoal, isso é dois pesos e duas medidas. Uma mulher tem mais, digamos assim, mais prioridade para não ser preso. Não quer prender. Cara, se cometer um crime, aí prende, né? Mas não quer tanto assim prender. Só se for um homem, aí querem prender. Se um homem tomar banho de sol do jeito pornô, aí querem prender. Agora, já que é uma mulher, não quer prender. Isso que eu acho injusto, né, pessoal? O liberalismo com o conservadorismo. Não quer dizer, 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 não